Nós estamos recebendo aqui no estúdio a Renata Orlandini, ela é supervisora de educação infantil do município de Lageado, porque tá chegando o período de férias na educação infantil, das EMEIs, das creches, como a gente conhece, e sempre tem aquela dúvida de matrícula, de rematrícula, e aí a Renata veio nos ajudar com essa pauta. Renata, bom dia, prazer tê-la aqui conosco. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui, né, representando a Secretaria de Educação, pra falar um pouco, então, das nossas EMEIs, né, a nossa educação infantil tão amada, né, por nós lá da Secretaria. Quantas EMEIs hoje tem no município? Hoje nós temos 24 EMEIs municipais. E isso é uma rede de quantos alunos? Em torno de 3.400 alunos que frequentam a educação infantil nas nossas escolas. Começa lá nos quatro meses. Quatro meses de idade, aham, até os seis anos. É muita criança. É muita criança. E é pequenininho, né? É. Quatro meses a gente já... Sim, aham. É, mas faz parte, esse é o processo. Bom, nós temos agora o processo de matrículas, de rematrículas, o processo também de férias. Discorre um pouco pra gente sobre esses assuntos importantes do final de ano. Sim. A gente já vem, desde o mês passado, então, né, do mês de novembro, organizando as rematrículas, tá? Primeiro, aham, são realizadas, então, as rematrículas dos alunos que já estão na rede. Tanto das escolas de educação infantil, quanto do fundamental. O período é o mesmo, que foi do dia 3 de novembro até o dia 18. Então, a rematrícula dos alunos, ela é automática. Só os pais precisam assinar depois, né, a rematrícula pro ano seguinte. Depois desse período, então, a gente abre o período de matrículas pras crianças que não estão na rede e que têm interesse de ingressar no próximo ano. Então, esse período, ele tá acontecendo agora. Que ele abriu dia 5 de dezembro, segunda-feira, né, e vai até o dia 30. Nesse período, então, é o período das matrículas, tá? Nós temos também as crianças que estão nas nossas EMEIs e que não, nas nossas EMEIs, nós não temos a última turma, né, que elas, então, têm que ir pra escola de ensino fundamental, que são as crianças de 4 anos que vão fazer o pré, né, na escola de ensino fundamental. Essas crianças também, elas já foram encaminhadas, né? Isso, com 4 aninhos, elas vão pro pré agora. Isso. Nós temos na rede algumas escolas de educação infantil que têm essa turma, né, a turma E, né? Mas temos muitas que não têm, então, eles já vão pras EMEIs, né? Então, essas crianças, elas já são encaminhadas, os pais já recebem, né, a aluninha tal. A gente faz uma varredura do endereço da criança e todas são encaminhadas pra escola mais próxima da sua residência. Então, tu sabe que a tua filha, tu mora lá no bairro Centenário ou vai pra EMEF Guido Lermen, né? Então, os pais já ganham certinho, eles só vão lá efetivar a matrícula, né? A gente tem muitos casos de pais que não querem, que querem outra escola e tal. A gente sabe, ah, eu gostaria ficar mais perto do trabalho e tal. Às vezes, a gente não tem como acomodar, né, conforme a intenção, né, dos pais. Então, a gente sempre tenta acomodar todos os alunos, né, na escola mais próxima da residência. E aí, com quatro aninhos, quando vai pra escola de ensino fundamental, aí não tem o contraturno? Não tem, porque a obrigatoriedade é um turno, né? Então, o que que acontece? A gente vem trabalhando pra que as nossas escolas tenham, né, turno integral, o contraturno e tal, até o quinto ano. Nós temos muitas escolas que já atendem, né, essa demanda. Eles frequentam, então, a turma regular num período, e no outro, eles ficam no contraturno ou no turno integral. O que acontece também, a gente tem os projetos vida, né, que essas famílias podem também se inscrever pra conseguir o turno oposto, né? Renata, importante a gente falar, porque às vezes o ouvinte, ele não percebe a diferença. EMEI é o ensino inicial e EMF é o ensino fundamental. Isso aí, as EMEIs são as escolas municipais de educação infantil, né, que é de 0 a 6. E as EMEIs, então, é as escolas municipais de ensino fundamental, que é daí do primeiro ano, ou do pré, como nós temos muitas, até o nono ano. Quantos alunos já frequentam o contraturno e o que é feito? Quais são as atividades feitas no contraturno, à tarde? Por exemplo, quem estuda de manhã? É que tem, eu não tenho muita propriedade pra falar sobre essa questão, porque eu trabalho, sempre trabalhei só no ensino fundamental, na educação infantil, desculpa. Mas, assim, a gente tem dois tipos de escolas, que tem as escolas de contraturno, que daí são, assim, oficinas que acontecem, o tema de casa e tal. E temos também, eu posso não estar dando uma informação totalmente correta, tá? Mas, e as escolas de tempo integral, então, elas são integral, o tempo, o dia todo de aula, sabe? Então, todo esse tempo, as crianças estão tendo atividades pedagógicas, não que as outras não sejam, mas de tempo integral. Então, a escola é de tempo integral, né? Pensando na educação infantil, né, uma pauta que é sempre muito frequente aqui é a fila de espera. Eu perguntava pra Renata fora do ar, porque me parece que nos últimos meses, talvez no último ano, essa pauta foi diminuindo aqui na rádio, né? Essa demanda das famílias compartilhando, que estão na fila. A fila nunca vai zerar, porque crianças sempre estão nascendo e estão ali chegando no momento de ir pra educação infantil. Como que é a fila nesse momento e a expectativa pro próximo? Assim, eu sempre costumo dizer, né, que a gente nunca vai zerar a lista de espera de vagas, né? Por vários motivos. Um, a nossa cidade é uma cidade polo, né? Então, assim, a gente tem o tempo todo gente chegando aqui pra trabalhar. Nós temos muitas indústrias. E a gente vê, assim, na educação infantil, mais ainda uma rotatividade grande, assim, de alunos. Às vezes, eles vêm, ficam um ano, depois os pais vão pra outro município, né? Então, essa é uma questão que tem o tempo todo. E durante, às vezes, as pessoas pedem, assim, ai, mas eu tô, começou o ano e eu ainda não fui atendido, né? E a lista de espera continua grande. É que as pessoas, elas também vão chegando durante o ano, sabe? E a gente procura nunca ter vaga ociosa nas nossas escolas, né? Então, essas crianças que se inscrevem ali na metade do ano, só se alguém desiste, dá vaga, muda de cidade, aí vai abrir uma vaga. Mas, senão, aquela vaga, ela continua preenchida o ano todo. Então, essa criança que se inscreveu, que chegou e se inscreveu ali em abril, ela vai ficar, provavelmente, até o final do ano. Então, isso também vai computar um número alto na lista de espera. Outra questão é as crianças que nascem, né? Nasce criança todos os dias. E o que os pais fazem? A criança nasce, eles têm a certidão de nascimento, o cartãozinho do SUS, eles já vão na escola pedir vaga. Então, assim, essas crianças também estão ali computando essa lista de espera, né? E as crianças igual, né? Vão precisar dessa vaga. Provavelmente pro próximo ano, né? Vamos pensar que se a criança tem os quatro anos, os quatro meses, aliás, no meio do ano que a mãe volta a trabalhar, mas a vaga, normalmente, só pro ano que vem. Isso aí, porque a gente não aceita crianças menores de quatro meses nas EMEIs, né? Então, assim, a criança tem que ter quatro meses feitos até o dia 31 de março, que é a nossa data corte, né? Então, se a criança nasceu ali em março, por exemplo, ela é igual, só entraria na escola no ano seguinte, né? Que ela não tinha os quatro meses, né? Da lista de espera, a maioria são crianças de... São bebês de até quatro meses, é isso? Não, não que seja a maioria, né? A gente tem um número bem alto e até o número maior, né? De crianças é de bebês, assim. Mas a gente tem N idades, assim, né? O que eu tenho, assim, que eu posso dizer, assim, é que a lista de outubro, como eu disse antes, ela sempre é atualizada no início do mês. Que nem agora, no início do mês de dezembro, a gente vai... A Prefeitura atualiza no site a lista de espera. Só que esses dados que vão ser atualizados no início de dezembro são os dados agora de novembro, né? Que a gente fecha, então, todos os quadros, né? E o que eu tenho é da lista de outubro, assim, que são dados mais oficiais, assim, né? Que a gente tinha em torno de oitocentas crianças, então, na lista de espera no mês de outubro. Só que agora, nesse final de ano, quando a gente vai fazendo os quadros para as escolas, a gente já encaminhou em torno de quinhentas e quinze crianças já para atendimento no início do ano letivo. Então, agora é o período, então, que as escolas estão contatando essas famílias. Então, quem está na lista, né? Pode ficar esperando, né? Ou a escola vai entrar em contato, ou a compra de vagas, porque a gente também tem no município vagas, né? Da compra de vagas. Temos cinco escolas que oferecem vagas, então, né? Então, a responsável lá da secretaria pela compra vai estar entrando em contato com essas famílias para combinar, então, ó, a tua vaga está garantida para o ano que vem, né? Se elas têm tempo e conseguem, porque agora a demanda é grande nas escolas, elas já estão também chamando para fazer essas matrículas, né? E também a gente vai voltar ali no início de fevereiro, elas vão continuar fazendo, então, essas matrículas para as crianças poder estar ingressando ali no ano letivo de 2023. A família que nos acompanha agora e quer fazer a matrícula procura a escola do bairro, não a secretaria. Não, a secretaria não. A secretaria, a família só vai procurar se ela quiser fazer um pedido, uma solicitação de transferência. Aí ela vai lá no balcão da secretaria. Mas para se inscrever, ou se ela for chamada agora pela escola para fazer a matrícula para 2023, é tudo na escola. Na EMEI, quem vai fazer esse contato é a diretora da escola, porque a central de vagas já encaminhou, então, em torno de 500 crianças agora para esse atendimento. Então, a nossa lista de espera hoje, ela está menos 300 crianças. Só que o que acontece? É a lista de outubro. Só que daí agora vai ter a atualização de novembro. Depois, as solicitações que vão ser feitas agora em dezembro. Então, a lista, ela está o tempo todo oscilando, né? É, e ela oscila para cima, porque na medida que termina a temporada com 800, tu abate 500 novas vagas, vai para 300, daqui a pouco ela já está em 500 de novo, né? E ali no início de fevereiro, quando a gente retorna também, que a gente acomoda todas essas matrículas, sempre vai ter aquelas que não aceitaram, ou que preferiram fazer outra, né? A gente daí sempre sobra ali até umas 100 vagas, talvez, que também é feito esse remanejamento ali no início de fevereiro também, né? Renata, uma pergunta importante, principalmente para quem quer fazer esse remanejo de bairro, ele precisa apresentar uma justificativa. Sim. O professor vai ter que entender que realmente aquele pai, aquela mãe, precisa realmente estar com o filho em outro colégio, em outro bairro, como é que é? Quais são as justificativas aceitáveis? Assim, ó, a gente aceita mediante o comprovante de endereço, né? Assim como a gente faz a solicitação, a inscrição da criança, isso só vai acontecer na escola que tu reside. Então, durante o ano, pode ser que tu conseguiu uma vaga, abriu vaga, por exemplo, tu mora no bairro Florestal. E ali nas EMEs, né, do bairro Florestal não tinha vaga, só que tinha uma vaga lá no Jardim do Cedro e tu aceitou essa vaga, né? Porque tu já é da rede. Eu sempre digo, fui diretora de escola, né, oito anos, e eu sempre digo, se tu consegue a vaga, aceita. Porque antes de nós abrirmos uma vaga nova e chamar alguém de fora, a gente faz as transferências de quem já é da rede, né? Então, assim, ó, tu aceitou essa vaga, só que tu mora ali no Florestal. Então, tu vai aceitar essa vaga, mas tu vai ali no balcão com o teu comprovante de endereço e vai solicitar a transferência. Aí, quando a gente faz o remanejo, abriu uma vaga ali no bairro Florestal, a gente vê essas transferências. Ah, não, tu mora no bairro Florestal, então, com certeza, a prioridade é pra ti, né? A gente tem muitos pais que, por comodidade, gostariam de ter o filho mais perto, né, do trabalho e tal, só que ali naquele bairro, a gente tem muitas crianças que também precisam da vaga. Então, a gente não pode atender essa demanda, sabe? Então, a prioridade sempre é morar, residir no bairro. A aula, então, pra educação infantil segue até o dia 28, pros alunos, e retoma em fevereiro. Isso aí. O período, então, pras crianças é até o dia 28 de dezembro, e a escola fica aberta até o dia 30, então, né? E aí, a gente tem 30 dias de férias e o retorno é em fevereiro. No início de fevereiro. Isso aí. Renata, não teremos aquele projeto que por alguns anos nós falávamos aqui de algumas escolas abrindo no período de férias. Não. A gente fez, né, essas experiências, né, de maneiras diferentes, já elas aconteceram, só que todas as avaliações que foram feitas, né, posterior ao projeto de férias, nunca foram tão positivas, né? Então, assim, e esse período onde as escolas ficam fechadas é um período que se faz adesim, se fazem as manutenções, né, dos prédios. Então, são muitas coisas que acontecem e que só podem ser feitas sem as crianças estarem no ambiente da escola. Então, é muito importante, né? E além do que, é importante também pras crianças estarem, né, um período fora da escola, com as suas famílias, né? Tinha baixa adesão, então. Baixa adesão. E também a questão dos funcionários, né? A gente tinha que manter funcionários trabalhando. E daí, depois, quando a gente tava ali com toda a nossa demanda de alunos, a gente tinha que dar férias, então, pra esses funcionários, né? Então, daí, às vezes, de uma escola faltavam quatro que tinham que tirar férias. Então, daí, tu tá ali com todos os alunos e faltando gente, sabe? Então, também, isso... Não tava valendo a pena, né? E a baixa adesão, né? Assim, por parte. Às vezes, os pais se inscreviam, né? E chegava, chegou... Uma vez, eu trabalhei num período de férias, porque daí os diretores trabalhavam, né? E numa turma, daí a gente organizava, assim, né? Tinha quatro, então, professores e tinha três crianças só que estavam frequentando. Então, assim, sabe? Os pais, às vezes, se inscreviam, mas daí chegava ali em janeiro, arrumava, ah, porque daí... Então, foi visto que não foi, assim, muito positivo, né? Esse programa de férias. Muito bem. Renata, agradecer sua participação aqui conosco. Desejar quase boas férias, né? Logo ali. E voltamos, certamente, a falar no início do próximo ano. Ah, e obrigada, então, pela oportunidade de estar aqui esclarecendo, né? A secretaria está sempre à disposição, a nossa secretária, Adriana, né? Está sempre lá aberta também. A gente está sempre buscando, né? Melhorar. E... Isso aí, então. Ah, muito bem. Conversamos na manhã desta terça-feira com a Renata Orlandini, Supervisora da Educação Infantil de Lageado. Cafézinho, Aline, voltamos na sequência? Vamos lá. Tem notícias nesse meio tempo. Nesse meio tempo, Rita de Casa, 9 horas, 6 minutos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau